A minha esposa fez uma raiva, aí eu fiz a música em homenagem a ela que tinha assim Os paredores tocam! Ô espírito ruim, ô espírito ruim, ô espírito ruim, a mulher botou em mim Ô espírito ruim, ô espírito ruim, ô espírito ruim, a mulher botou em mim Eu vivia sossegado, minha vida era assim, ranjei uma mulher, botou um espírito em mim Vivia sossegado, minha vida era assim, ranjei uma mulher, ela botou um espírito em mim Quem tiver mulher que dê trabalho aí, pode crer que ela botou um espírito Vai cachorrão! Vai, 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 vai Toca baritão! Toca cachorrão! Vai, 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 vai Que uma mulher, ela botou o espírito em mim O espírito ruim, o espírito ruim, essa mulher botou em mim O espírito ruim, o espírito ruim, o espírito ruim, essa mulher botou em mim Vai cachorrão, vai cachorrão Morre aí Pois um tudo ruim. Pois vírolou, pois vírolou, pois vírolou, essa mulher mudou em mim É minha sociedade, minha vida era assim, vê-lo a mulher que fez dois vezes e mim Viu assim, lugar da minha vida era assim, vê-lo a mulher Ela mudou, pois vírolou, pois vírolou, pois vírolou, essa mulher mudou em mim Hoje do vinho, hoje do vinho, hoje do vinho, essa linha é o do visited Vamos ver, já estou só, o homem é bom Marquei, vai rocei o nó Vai, 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 vai Vai cachorrão, vai cachorrão Hoje eu tô com medo, tô com medo sim, essa noite eu sonhei pegando num gaxinim Hoje eu tô com medo, tô com medo sim, essa noite eu sonhei Pega-no no gaxinim, vou pegar no gaxinim, eu vou pegar no gaxinim, pegar no gaxinim Meu amor, faz assim, vou pegar o gaxinim, pegar o gaxinim, pegar o gaxinim O cachorrão não faz assim, mulher é suja doce, tô com raiva de mim Eu passei a noite, não peguei o gaxinim, mulher é encabuloso, ficou com raiva de mim Só porque eu passei a noite Eu não peguei o gaxinim, vou pegar o gaxinim, pegar o gaxinim, vou pegar o gaxinim Vou pegar o gaxinim, vou pegar o gaxinim, pegar o gaxinim, o cachorrão não faz assim Vamos mais um sucesso cachorrão no buega, vai cachorrão Esse gato é de moço, tchuyo, o meu gato tá no ex, tchuyo Eu passei a noite, tchuyo, e minha mão pegou no mente Meu gatinho é de moço Eu passei a noite, tchuyo, e minha mão pegou no mente Minha mão, minha mão, minha mão Vegador Juscelo Ferré, 2019, vem chegando 2020, né? Meu pegador, nossa quente 2020, vem aí Juscelo Ferré Minha mão, minha mão, minha mão, minha mão, minha mão Minha mão, minha mão, minha mão, minha mão Minha, 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 minha Essa vai pro meu parceiro Daniel do Pagueidão Pra estourar cachorro no velho aqui no CHM E pro meu amigo Marcos C.D. Arrocha E tá pra ver-me longe que tem maquejada A poeira só, o xidós tá na manhã pra todo lado Bota aí, Xabel, de louva tem morena Conta cheio de mel, vai Na barreira e longe que tem maquejada A poeira só, o xidós tá na manhã pra todo lado Bota aí, Xabel, de louva tem morena Conta cheio de mel, logo tô chamando pra correr o gato Toquei um bebê no carro, no celado A mulher grita, tarro de bancada Temo do uísque, cerveja gelada E o vaquei, citando banho a piste, cala-la-lazão Cicando banho a baixa, tocando cachorrão Isso é meu forró, aqui é meu sertão E o vaquei, citando banho a piste, cala-la-lazão Cicando banho a baixa, tocando cachorrão Isso é meu forró, aqui é meu sertão Cicando banho a piste, cala-lazão Estou no C.H. do Rio Grande do Norte Vai cachorrão Eita menina, vai, 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 vai Arrosto, vai cachorrão Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chego lá em casa, vou fazer amor com ela E quando chego lá em casa, vou fazer amor com ela Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E o cachorrão chega em casa, vou fazer amor com ela E quando eu chego em casa, eu vou fazer amor com ela E na boca da minha mulher, e eu não largo nada Hoje vai rolar a briga, quando eu chegar em casa E quando a briga ela chega, me pediu Pediu me abraçar Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E o cachorrão chega em casa, ai, ai Vou fazer amor com ela E quando eu chego em casa, eu vou fazer amor com ela Sucesso, meu grande amigo, porrozeiro Fernando Pesadinho Vai, 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 vai Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E o cachorrão chega em casa, ai, ai Vou fazer amor com ela, quando eu chego em casa Eu vou fazer amor com ela E na boca da minha mulher, e eu não falo nada Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não vai cair, minha luna não é Lá Chorrão chega em casa, ó, ó Fazer amor com ela Quando eu chego em casa, eu vou fazer amor Meu parceiro lá é as produções Vai, tá chegando, velho Mais um sucesso, pisadinha Os pinhaços do velho, quebrou Os pinhaços do velho, quebrou Os pinhaços do velho, quebrou Olha o velhinho no meu do salão Uma morena fazendo sensação Uma taché na fé, pode ser mais Os pinhaços do velho, quebrou Os pinhaços do velho, quebrou Os pinhaços do velho, acabou Os pinhaços do velho, quebrou Os pinhaços do velho, acabou Arroz, dão! Eu passei, Daniel! Rancho pra casa, né? Ei, cachorro! Bota bebida pro vaqueiro, que o vaqueiro quer beber, quer beber, quer beber. Bota a cela no cavalo, que o cavalo vai correr, vai correr, vai correr. Cachorrão pro esporte, a galera vai dançar até o dia carregando. Tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tô. A rocha da menina, vai cachorrão. Bota bebida pro vaqueiro, que o vaqueiro quer beber. Eita, bota a cela no cavalo, que o cavalo vai correr. Bota bebida pro vaqueiro, que o cachorrão quer beber, quer beber, quer beber. Bota a cela no cavalo, que o cavalo vai correr, vai correr, vai correr. E cachorrão pro esporte, a galera vai dançar até o dia carregando. Bota bebida pro vaqueiro, que o cavalo vai dançar até o dia carregando. Bota bebida pro vaqueiro, que o vaqueiro quer beber, quer beber. Bota a cela no cavalo, que o cavalo vai correr, vai correr, vai correr. Cachorrão pro esporte, a galera vai dançar até o dia carregando. Bota bebida pro vaqueiro, que o cavalo vai dançar até o dia carregando. Bota bebida pro vaqueiro, que o cavalo vai dançar até o dia carregando. Bota bebida pro vaqueiro, que o cavalo vai dançar até o dia carregando. Bota bebida pro vaqueiro, que o cavalo vai dançar até o dia carregando.